Salve galera, bodão aqui na área! E a gente vai jogar um Top Gear hoje, porém, 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 eu não esqueci da proposta do meu canal de trazer hackings, jogos modificados e outras coisitas, mas... A gente já tinha gravado aí um episódio do Vitality, se não saiu ainda, fica ligado que vai sair aí o Super Metroid Vitality, mas, tem um episódio lá atrás que fez um pouquinho de sucesso aí, que foi o episódio do Top Gear, né? Que foi no grande Cezão aí, né? Beijo Cezar! Vou mostrar uma novidade pra você, novidade não, né? Isso aí já tá na praça há muito tempo, mas se você não se liga aí nos jogos retrô, vamos jogar o Top Gear Fusca! Fusqueta, vamos de Fusqueta! Fusqueta! Então, se você gosta aí do meu conteúdo, por favor, já deixa aí o seu inscrever-se, balança esse sininho e se inscreve aí em todas as nossas redes sociais, tem tudo aí pra vocês aí na descrição, onde você fica por dentro das artes, das hacks, das coisas que tá rolando, pode falar comigo, pode pedir vídeo, pode pedir tutorial, pode fazer o que vocês quiserem aí, a casa é de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com o nosso Top Gear Fusqueta! Ah, solta a vinheta! Que bom! Ei, ei, ei! Muito bem, muito bem! Estamos aqui no Top Gear Fusca! Fusca Gear! É, né? O controle já começa me trolando nervoso forte, porque ele estava funcionando na minha mão até o presente momento e agora ele não está mais. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a vida é assim. A vida é cheia dessas. Vamos lá, dá pra ir, podemos começar, podemos começar o joguinho, vamos, vamos, eu acho que... Ah, não, eu dei pause aqui, pode crer. Eu acho que eu dei pause, não dei não? Então tá bom, então não dei não. Vamos dar um reset aqui pra ver se vai. Vamos! Vamos seguir em frente, vamos jogo! Pra frente jogo, salve joguinho! Vamos! Pra frente! Adelante! Vou ter que dar uma fechada e abrir de novo isso aqui. Esse Ladino dos Mares aqui de Super Nintendo é uma maravilha, cara. Dá até alegria de jogar. Aí vão perguntar pra mim assim, pô, Bodão, mas vai mudar as fases, né? Vai... Não! Aqui é uma troca de cores e de sprite, que a gente vai ver rapidinho aqui. Eu vou passar bem por cima. Ah, essa musiquinha é toda de bom, cara. Olha lá. Kenko Brasil. Não tem Kenko Brasil. Lógico que não. Aí, ó. Top Gear tá até mudado ali, não tem aquela cor dourada. Achei que ficou meio... Mas beleza. Então aqui tá tudo em português, né? Uma coisa que vocês vão reparar em ROMs, assim, hackeadas, que os caras tentam traduzir, às vezes eles não conseguem colocar cedilha, tio e outras coisas. Aqui, é bem por isso mesmo, porque, ó... Esse dificuldade, provavelmente cada menu aqui é uma imagem. Não é... Provavelmente não. É uma imagem. Não é... Como que fala? Texto mesmo. Ou se texto seria mais fácil. Bom, primeira fase passando nos Estados Unidos, a gente já jogou. A gente vai pra Sul América. Aqui os caras deixaram desbloqueado, aqui, pra você poder jogar a fase que você quiser. Então, não precisa se preocupar com passwords e essas coisas. Piloto número 1 é o Bodão. Câmbio manual, por favor. É... Nunca lembro. Acelera, nitro, brake. Beleza. E aqui eles mudaram as cores do carrinho, ó. O branco virou... Virou amarelo. O azul, aquele azul lá, virou preto. O rosinha virou aqui o... É... Azul, né? E o vermelho continuou vermelho. Agora a questão é... A gente tava com esse carro, né? 4.5, midi, midi. É, isso mesmo. Então a gente vai com o negão aqui. O opala preto. Fusca preto. Bora. Bora jogar essa bagaça. Detalhe que agora é no Rio de Janeiro, hein? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó as fusquetas. Vixe, mano. Tipo, é mais legal o original? Com certeza. Mas jogar de fusquinha no Rio de Janeiro é a mais, né, cara? Ah, eu esqueci que eu tenho que trocar a marcha, né? Seria bom, né? Se eu lembrasse de trocar as marchas, né? Ah, legal. Eu já comecei bem essa corrida, né? Ó, bem pra caramba. Não vou nem gastar meus nitros aqui. Tive que tirar o pé do acelerador ali, hein, mano? Será que eu consigo fazer uma pontuação decente? Ah, não. Não consigo. Caraca, mano. As voltas aqui é grande, hein, mano? Olha. Cinco voltas. Eu já tô com o tanque de combustível na metade já, mano. Não, essa eu não vou abastecer, não. Mas na próxima, provavelmente eu vou precisar. Mano, essas curvas é fechada demais, tio. Eu vou soltar o nitro aqui pra ver se eu... Sai, demônio! Me passou na caruda mesmo. Mas aqui eu fui tonto. Eu fiz uma largada muito ruim, mano. Pra eu recuperar isso aqui vai ser difícil, hein, mano? Vai, 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 vai. Caraca. Vai que vai, mano. Nossa, eu passei um retardatário, mano. Mas não consigo passar a porcaria desses carrinhos. Nove, oito, beleza. Quem volta ainda? Meu Deus. Tá, o computador parou no pit stop. Isso é uma boa coisa. Ah, não! Meu Deus. Que tenso. Nem consigo comentar, velho. Caraca. Beleza. Tamo na segunda volta. E meu tech já tá vazio de novo. Meu Deus. What the fuck? Caraca, mano. Esse carro bebe demais, mano. Isso que eu... Ele bebe médio, hein. Putaria é essa, mano? Segura o turbo. Gostei. Segura o turbo, caraca. Mano. É, tio. Você vai ter que aguentar. Aguenta aí. Ah, meu Deus. Tamo em quinto, mano. E o combustível dá aquele jeitão. Ah, mas eu tinha que bater nesse, né? Caraca, mano. Difícil, velho. Final lap. Bom, agora é só manter. Pit stops. Tô ligado. Potei. Ah, tá. Apertei pausa sem querer. Vai, tio. Vai, tio. Vai, tio. Enche, 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 enche. Enche até a metade. Vai. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Vai. Acelera, fio. Ah, claro que eu ia bater, né? Caraca, mano. Eu tava em quase terceiro. Meu Deus. Olha isso. Eu passo os carrinhos. Os carrinhos retardatários, tio. É, louco. Pulou. Não diga. Bicho bebe pra caramba. Será que mudaram as configurações dos carrinhos, mano? Caraca, que treta, velho. Oitavo. E o computador também não ficou bom, não, mano. Ele ficou em sexto. Tá, vou te falar que o computador também não ficou bom, não, na fita, hein? Cadê eu? Bodão. Bodão pegou três pontos, mano. Caraca. Sorry. You failed to qualify for next race. Caraca, tio. Meu cara é mó triste lá. Daora, daora. Vamos tentar mais uma vez, vai. Caraca, tio. Falcon Brasil. Fusca Gear. Vamos tentar. Dificuldade. Amador, né? Por favor. Senha. Tá. Tá na Sul América. Beleza. Tá na Sul América mesmo? Vamos pra Sul América. Dificuldade. Amador. Vamos lá. Piloto. Bodão. Vamos tentar mais uma vez. Câmbio manual. Deixa eu olhar as configurações dos carrinhos. Aderência alto. É... Frequência de boxes. Baixo. Velocidade máxima. 210. É, mano. É o que tem melhor aceleração e velocidade, cara. Bom, vamos continuar com o nosso Fuscão Preto. Bora lá. De novo. Seis voltas no Rio de Janeiro. Se a gente não conseguir nessa, a gente tenta fazer uma no normal. Vamos lá. Fogo que a pista é muito apertada, mano. Beleza. Esse aqui tá indo. Agora foi melhor. Minha largada foi bem melhor. O foda é isso, mano. Se você não larga direito, mano... O negócio fica embaçado, ó. Beleza. Oitavo. Ai, não bate. Beleza. Sétimo. Sexto. Quinto. Tamo indo. Vamos buscar agora. Aê! Tamo no segundo. Vamos lá. Tem que voar abaixo aqui, mano. Tchau, 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 tchau. Ah, desarça! Vamos que vamos! Ah! Agora ele é o primeiro. Ah, você vai aguentar mais uma volta aí, filho. Ah, você vai vir. Venha. Venha. Venha, seu lazarento. Venha. Passei. Só que não vai durar muito tempo, né? Que eu vou ter que fazer pit stop agora, né? Eu acho que eu tô tirando muito o dedo na curva, mano. Bom, agora eu vou ter que pit stop mesmo, pode deixar ele passar, não tem problema. Ah, ele parou também, beleza. Vai, vai, enche, 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 filho. Enche, enche, enche. Só que agora eu vou encher o tanque mesmo. Se ele sair antes... Dane-se. Saí, 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 saí. Olha, no mesmo tempo, lazarento, mano. Vai. Vai. Retardatário. Retardatário. Puta, tá difícil, hein, mano? Não sei se o Top Gear assim era difícil assim não, mano, mas tá bom. Pelo menos a gente vai agora, vai. Sai, demônio! Olha! 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 O bicho é rápido, mano, mas eles estão lá na PQP, velho. Agora cadê o primeiro? Final Lap, vamos lá. Olha o primeiro aí, ó. Certeza que esse desgraçado não era, não. Era um retardatário, mano. Caramba, tio. Não bate! Não bate! Terceiro. Meu Deus! Que dificuldade, mano. Ai! Cadê o maldito do segundo colocado? Segundo. Pelo menos foi segundo dessa vez. Cara, que difícil, mano. Essa do Rio de Janeiro foi embaçada, hein? Mas eu passei. Dessa vez eu passei. O controle até parou de responder aqui. Olha. Uma desgraça, né, mano? Vou dar só um save game aqui, galera. Porque se a gente for pra próxima pista e o controle não estiver respondendo, ó. Ele não tá respondendo. Agora tá indo. Beleza. Vamos lá. Ai, ai. Às vezes, galera, quando eu fico muito quieto é porque eu não tô conseguindo processar o que que eu tenho que fazer e o que que eu tenho que comentar, tá ligado? O pessoal falou, pô, mano, mas você... Ai, caraca, mano. Que curva chata, mano. O pessoal falou, pô, no Golden Axis você ficou mó quietão, mano. Então, é porque o Golden Axis é um jogo que me tira do sério, mano. E eu tenho que me concentrar pra, tipo, o que que eu vou fazer agora, tal. E aí eu acabei que eu nem comentei. Mas aí eu tentei fazer uma... Eu tentei remediar um pouco, né, a situação. Então tá saindo umas figurinhas aí agora, tipo... Tô lançando uns posts aí no Insta e no Face como se fosse figurinha, tá ligado? De álbum de jogo, sei lá. Logo em meio anos 90, tá ligado? Parece umas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Pra colecionar. Meu, que pista louca, tio! Tem umas curvas muito doidas aqui. Vai! É, nhom e... Toma na jabiraca, né? O cara até me deu um impulso ali, ó. Vai, maldito! Corre! Ai... Ai, meu Deus! Ai, que curva apertada, mano! Meu Deus! Olha isso! Ai! Mano, alguém me ajudou muito ali, velho. Que da hora. Nham! Final lap! Meu Deus! Tem que acelerar, mas tem que tirar um pouco o pé do acelerador, que senão o carrinho fica jogando pra... pro lado, tá ligado? Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pulo! Meu Deus! Mano, essa pista do Chile é treta, hein, velho? Olha ele aí. Ah! Zul! Zul! Mano! Mano! Tem demência? Vai se fuder, mano! Toma na... Passou, caramba! 25! 35! Toma na frente! Uhul! Cara, que emoção! Vou dar outro save aqui. Vai que meu controle para de novo. seis voltas. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ai! 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 Meu Deus! Pra onde eu jogo? Eu jogo pra esquerda? Eu jogo pra direita? Jogo pra onde? Meu Deus do céu! Então, galera, mas vai ter o... Como que fala? Eu vou fazer Golden Axe 2. Eu gostei, mano, de jogar Golden Axe. Eu acho que quero ver o que que melhorou, o que que piorou do 1 pro 2, do 2 pro 3. Então, vai ter mais Golden Axe aí. Ah, até que é curtinha a pista, vai. Nossa, aquela do Brasil, o bagulho não acabava, mano! Esse aqui eu tô pensando em abastecer na terceira volta. Então, não é essa a próxima. Ó, ele acabou de passar pelo primeiro colocado ali que eu vi. Então, agora é pegar uma boa dianteira. Deixa eu ver como é que tá meu tanque de combustível. Não, dá pra ir mais uma. Mas isso aqui parece... Parece que é mais facinha, né? Beleza. Não bate nos retardatários. Não bate em nada, diga-se de passagem. Ó, ele não conseguiu passar pelos retardatários. Eu tô com metade do tanque. Ai! Meu Deus! Então, acho que eu vou seguir. Segue mais uma. Próximo, a gente abastece. Aí, abastece até o quê? Até a metade? Acho que sim, né? Meu Deus! Aí, o pessoal fala... Video game é coisa de louco. Video game é... Mano, o moleque tem que desenvolver uma estratégia aqui, mano. Acho que dá pra ir mais uma ainda, hein? Acho que dá. Eu só tô indo no embalo aqui, ó. Essa pista não tá consumindo tanto combustível. Aquela do Brasil tava foda, mano. Tô perdendo a palavra aí, mas tava mesmo. Vamos no próximo. O próximo é obrigatório, mano. Tem que entrar. Ó, ele vai ter que entrar no pit stop. Boa! Boa, Alec! Ele entrou primeiro que eu. Ótimo! Isso é ótimo! Eu tô na dianteira. Tá dando free or low agora. Ah, maledito! Agora tem que manter a esquerda ali pra entrar no pit stop. É daqui a pouco. Pits! Beleza. Pra esquerda. Ótimo! Entrou na caçapa, fio! Vai, enche essa pombas. Vai, 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 vai. Ele tá vindo no gás também. Bora, bora, bora. Já tá bom, já. Ele tá vindo no gás também, mano. Agora eu vou soltar um turbinho aqui. Beleza. Essa tá garantida. É só não fazer merda agora. E eu não podia ter dito isso, né? Eu não podia ter dito isso. É só não fazer merda. É. Aham. Posso falar, né? Ah! Passou. Tá indo, tá indo, tá indo. Meu Deus! Já era, fio. Tô. Tamo em 55 pontos. Ah, eu lembro dessa. Rainforest. Brasil. Três voltas. Pelo menos não vai ter pit stop. Vamos lá. Deixa eu dar um save aqui, né? Vai que o controle não responde, mas tá assim, ó. Ó, 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 ó. Três, dois, um. Vai! E o que aprendemos hoje, galera? É importantíssimo fazer uma boa largada. Save the trees. Bebeu! Mas eu acho que esse campeonato eu não vou ganhar, não. Apesar de eu estar na frente, ó. Tá bem difícil passar por essa galera. Ah! Nossa, que bagulho estranho, mano. Nossa, eu tô em 14ª. Essa corrida eu não vou ganhar nem a palma. As curvas fechadas, mano. Bati duas vezes na plaquinha ali de salve as árvores. Olha aí, ó. É muito fechado, mano. Essa eu não vou conseguir, não. Essa eu sinto muito. O computador também tá sofrendo ali. Tá no 11º. Ele tá na minha frente. Olha isso, mano. É muito fechado, essas curvas, mano. Nossa, pista zoada, mano. Olha isso. Meu Deus. Salve as árvores. Aí dá raiva do Greenpeace, mano. Ah! Passei. Ó. Ele joga pra um lado, depois ele joga pro outro, depois ele joga de novo. Não dá, mano. Não dá pra acompanhar, cara. É muito treta. É, realmente. O Top Gear 1, eu acho que ele é mais difícil que o 2, hein, mano. Na moral. Não dá, mano. Eu fui fazer uma curvazinha ali e já arrebentei nessa... Mas também o hitbox dessa placa, mano. Não dá, mano. Olha isso! Não dá, mano. Caraca. Meu Deus. Que troço tenso, mano. Ah! Meu Deus! Passou. Ó, não dá, mano. Você bate, velho. Não tem jeito. É muito fechado as curvas. Até o computador tá tendo dificuldade ali, mano. Com muita raça, ele tá em oitavo, mano. E eu em décimo. Eu acho que eu não me qualifico, não. Ganhei nada. E esse Tardarela ali, ele ganha tudo em primeiro, esse desgraçado. É, eu colocar o controle em cima da perna, ele para de rodar, né? Maravilha, controle. Muito obrigado. O Bodão ficou 10 pontos atrás. É, eu acho que meu controle parou de funcionar again. Ah, não passou! Que chato. Galera, vou ficando por aqui, que o vídeo já deu meia hora aí. Tá ótimo. Ai, meu Deus. É... Gente, esse foi Top Gear Fusca, cara. Foi uma experiência bem legal. Bem legal mesmo. Eu não esperava que, tipo, ficaria tão difícil assim. Depois eu vou... O jogo até reiniciou aqui. Depois eu vou até, sabe o quê? Tentar jogar o original de novo pra ver se essa é a dificuldade mesmo. Ou se eu que sou noob. Beleza? Mas fica aí o meu convite. Se inscreve no canal se você gostou desse jogo aí, desse vídeo. Deixa logo o seu joinha pra fortalecer meu trampo aí. Eu me despeço de vocês. Beijo do Bodão. Falou!